e salve salve galerinha é isso aí mais um vídeo saindo aí para o canal espero que vocês gostem é agora é o vídeo jogando com zagueiros em é galera e a gente vai jogar com zagueiros aqui montamos o time que todo de zagueiro ao banco de reserva também tem zagueiros será que vai dar bom aqui o Hernandes alguém pode falar mas o Hernandes é lateral não esse essa minha cartinha dele é zagueiro dá para vocês verem aí beleza então a gente vai para aquela gameplay então insana o time do garoto e o time completinho de aico em só falta o peter check aico ali para completar o time e bora ver como é que vai se a gente vai se sair nessa partida em esqueci de ver antes veio dois jogadores com seta para baixo ali né mas bora para cima garotinho vai deixando aquele teu like zão maroto comentem aí hein se você viu o vídeo aí que a gente fez aí jogando com goleiros comenta aí a gente tem um vídeo aí no canal aí jogando com goleiros acesse esse vídeo aí que tá insano garotinho é acesse o vídeo aí que tá insano hein e bora aqui bora para lá e bora aqui bora para mais um vídeo vídeo saindo pro canal aí hein e bora deixar aquele likezão maroto para fortalecer hein e vou tentar aquele aqui que off maldoso é a galera a gente tá ousado aqui né jogando com apenas zagueiros aqui no time e a nossa tava dinha aí né galera acaba prejudicando na jogatina né e pelo menos defesa a gente tem né que tem zagueiro ali bom né para se defender e ver no ataque como é que vai ficar lá hein ou o beck em ball é um bom jogador é e ele tá no ataque às vezes pode dar bom né que ele tem um bom passo e pode ter um bom chute também né bora ver o que que vai dar né cara deve estar pensando assim que que esse maluco tá fazendo hein remontou ou não sabe jogar ou tá zoando mesmo montar um time só de e aí tá pega deu ruim é impedido foi falta deu falta aqui em quase a gente tomou o gol hein galera quase tomamos o gol aqui ainda bem ainda bem que não foi né então bora lá hein para sair jogando a bola aqui em sule recebeu aqui e bora lá bora lá bora lá vai tabelar demorou demais o campeão para tocar em sim demorou demais hein mas eu tô sentindo que o zagueiro tá melhor e quando eu joguei com os goleiros em a zaga ainda tá dando bom para jogar hein e bora lá Davi Luiz, saiu jogando errado O jogo tá pesado, galera Vocês dá pra perceber que tá dando uma travadinha Acaba prejudicando, né? Bora time Saindo jogando errado O jogo tá muito travado Isso prejudica a jogatina Aí não tem o que fazer, né? O goleiro não tem habilidade de goleiro E ele vai comemorar Mas também, meu amigo Se você não ganhar do time todo de zagueiro Você pode soltar Pode falar que você é ruim mesmo, hein? Ele deve pensar assim Eu vou comemorar pro cara aqui, tá? Não, filho Aí eu tô zoando com o time de zagueiro, meu rei Bora pra partida Se você não ganhar do time com o cara que tem só zagueiro no time Aí você pode parar de jogar PES Mobile Bora lá, vamos tentar empatar aqui Vamos pra cima, vamos pra cima, garotinho Tentei enfiado de bola aqui, mas não deu, hein? O foda é que o jogo tá muito travado, galera Isso prejudica demais a jogatina Bora lá, bora suli, bora, 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 bora o garoto É, vai dar escanteio aqui, hein? Davi Luiz aqui pra se defender Galera, bora deixar o likezão, comentem aí, hein? E lembrando, a gente postou um vídeo aí jogando com goleiros Assete esse vídeo aí pra você ver como é que foi aí O que que aconteceu, hein? Bora lá, bora lá, hein? Comentem aí, hein? Bora comentar, bora comentar, bora comentar Deixar bastante likezão, hein? Pô, podia ser uma partida bacana, pô, mas... Tá pesadona, ela tá agarrando É, foi falta ali, hein? Comentem aí, galera Você já jogou com time de zagueiro, de goleiro, de atacante Só atacante Quero saber de vocês aí E eu tô aqui nessa experiência A gente fez primeiro de goleiros Confere no vídeo aí Pra vocês verem o que que aconteceu E agora a gente tá com os zagueiros, hein? É, fim de primeiro tempo 1x0, hein? A gente não deu nenhum chute no gol Time do garotinho aí É, o que que eu vou fazer? É, vai pro ataque, ó Já deu aumento aqui, né? Vai pro ataque Wandai que vai pro ataque agora, hein? Bora lá, bora deixar o likezão, baruto É, a gente tá tomando só de 1x0, hein? Não tá tomando muito não, né? Você que não é inscrito do canal Se inscreve, hein? O próximo vídeo do canal aí Vai ser jogando com laterais, hein? A gente tá jogando com zagueiros O próximo vai ser jogando com jogadores laterais, hein? Então fique atento aí, hein? E deixa aquele teu likezão, maroto Pra dar aquela fortalecida Bola jogada na frente Pra ninguém Bora lá Quem vai pegar essa bola aqui? Tentar recuperar Boa A partilha tá agarrando muito, galera Dá pra vocês perceberem aí, né? Tá lá Aí pedido Caraca, doido Impedimento marcado Era o gol do Van Dijk, hein? Que pena, hein, galera? Era pra tá 1x1, hein? Van Dijk Era pra ter feito O gol de empate aí, hein? Mas tava impedindo o garotinho Que aí vem Bateu na atchava, hein? Bateu na atchava ali Quase que o garoto Faz o gol ali, hein? Bora, time Apertar um pausa aqui Eu vou dar uma mexidinha aqui, né? Tentar encaixar o time aqui É, garotinho Se você não se cuidar Eu faço gol lá, hein? Ah, pô Esse daqui prejudica demais Essa jogatina Vocês viram, galera? Como é que fica agarrando? O cara tá com a internet bichada Só pode Ou é servidor Bora, time Bora, time Bora, time Ah Essas agarrações É foda Eu já tinha tocado Pro Pro Back and Ball Olha só Olha aí, pô É foda jogar assim, galera Eu podia Tá dando trabalho Pra esse cara aqui Sinceramente Mais trabalho Se não tivesse Slag Slag prejudica demais, pô Recebo bola lá na frente O jogo Dar aquela agarrada Pra Ir fazer Caraca Na hora do chute Pô Não saiu Que maravilha De jogo Cuida não, filho Se cuida não Se cuida não Que o teu tá aí Isso agarra demais, galera Agarra demais, hein Joga Agarra demais É, vai ficar 1x0 só E o cara Passou sufoco Também Nesse 1x0 Só fez o golzinho Mais nada Agora não tem o que fazer Não, pô Mexeu o que aqui Se o jogo já acabou É, galera Com o zagueiro A gente perdeu Apenas de 1x0, hein Zagueiro Deu pra segurar ali Um pouco, hein Tivemos oportunidade De fazer o gol Mas infelizmente O nosso amigo Van Dijk Tava impedido, né O gol foi anulado Galera, então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa bastante like Pra dar aquela fortalecida E a gente fez No online A gente fez no online A gente tá fazendo No online E também eu vou Procurar fazer x1 também Jogando com Jogadores diferentes Em cada posições Beleza Então eu espero Que vocês tenham gostado Deixa bastante like Se inscreve no canal E até o final da série Aí que a gente Tá fazendo De jogar com jogadores Com posições diferentes A gente vai tentar Ganhar uma partida Será que a gente ganha? Por enquanto A gente tem dois jogos Beleza Dois jogos Duas derrotas Perdemos uma De 5x0 Essa de 1x0 E o próximo vídeo É jogando com laterais Beleza? Então deixa aquele teu Likezão maroto Se inscreve no canal Compartilha Ativa o sininho Pra tá recebendo As notificações E eu vou encerrando Mais um vídeo por aqui E até o próximo Se Deus quiser Se Deus nos permitir Fui Ficam todos com Deus